Você vive, né, Carol? Porque o dia tem 24 horas, cara. Vai, no máximo, você precisa de 8 horas pra dormir. Mais do que isso, não é necessário. Tem gente que com 6, 7 horas vive muito bem. Pô, uma hora de almoço. Cara, isso foi uma regra que a CLT colocou, né? Ninguém demora uma hora pra almoçar, né? Ninguém demora uma hora pra almoçar, cara. Eu tenho 5 empresas e eu almoço em 20 minutos. Você acabou de comer em 10 minutos aqui, né? Ó, batidores, verdade. Eu acabei de comer em 20 minutos na mesa de som. E já estamos trabalhando de novo. Não precisa de uma hora pra almoçar, né, cara? Agora uma pergunta, primo. Comprar carro zero, cara. Hoje é furada, na sua opinião? Sim, ó. Na verdade, na minha opinião, comprar carro hoje é furada, né? Por causa do momento que a gente tava vendo. Tá um absurdo, né? Tipo, pra quem não sabe, né? Houve um aumento aí, um reajuste absurdo no valor dos carros, né? Acho que chegou a 30, 35%. Cara, hoje eu tava em casa, eu vi que um Fiat Uno tá sendo vendido por 110 mil. Cara, eu falei, pá, para, para o mundo que eu quero descer, meu. O que que tá acontecendo? 110 mil no Uno, mano! E aí, é aquele negócio, né? Talvez eu ofenda alguns aí, mas se tem espertão vendendo, é que tem trouxa comprando, mano. Quem que paga 110 mil no Uno? Tá absurdo. Então, hoje, o cenário tá muito complicado pra comprar carro de modo geral, né? Eu não compraria agora. Assim como entrar em financiamento imobiliário, se você tem, se é uma oportunidade de ouro, beleza. Só que a taxa de juros no Brasil tá altíssima, né? Então, os juros de um financiamento de carro, os juros de um financiamento de imóvel, os juros do cartão de crédito, tá tudo muito caro. Então, primeira coisa, se você puder não comprar um carro agora, eu acho que é um bom momento pra não comprar e um peço é um momento pra comprar. E, com relação a comprar carro à vista, é complicado, porque, independente desse aumento drástico que teve agora nesse último ano aí no valor dos carros, o carro à vista, ele é muito caro no Brasil, né? A gente chama de carro popular, mas a verdade é que não existe carro popular, né? Qualquer Gol, carro aí que você for pegar, Onix aí tá 70, 80 mil. Quem que pode comprar? O cara que ganha dois salários mínimos não vai conseguir comprar. Então, tá um momento muito complicado e o carro zero, aí entra aquele negócio que a gente tava falando também, de o pobre ser seduzido e querer dar um passo maior do que as pernas, sabe? Por exemplo, eu nunca tive um carro zero. O meu primeiro carro foi um Corsinha, que eu não vou lembrar o ano agora, mas acho que era dois, sei lá, ele tinha tipo uns oito anos de uso já. Eu paguei à vista, sabe? E me serviu por uns quatro, cinco anos. Depois eu troquei por um Celta, que também não era zero. Depois eu fui pra um Peugeot e tal. Então, você vai crescendo com calma. Agora eu penso, pra que uma pessoa pobre, que tem um salário pequeno, quer ter um carro de 80 pau, mano? Sabe? Tipo, dá pra você pegar um carro bom, usado, sabe? Sei lá, um Corolla 2008, 2009, sei lá, por muito menos do que isso. Pra que o cara quer pegar um carro zero? Então, assim, isso é uma coisa, sabe, André, que eu tenho que fazer uma distinção, que é assim. O meu canal tem gente de tudo quanto é tipo. Tem gente famosa, que segue lá e tal. Mas ele é um canal voltado pra gente pobre. Então, muita coisa que eu vou... 99% do que eu vou falar é pra quem é pobre. Sabe? Eu vou chegar e vou falar assim. Mano, você é louco de comprar um iPhone, cara? Você é muito burro. Cara, se você é rico, você pode comprar, mano. Você tem dinheiro pra comprar. Agora, se você é pobre, não tem... Não, aí não é pra você comprar isso, né? Então, assim, comprar um carro zero? Quem quiser, que compre. Mas um pobre comprar um carro zero, popular, que custa 80 mil? Isso é uma loucura. E se endividar, muitas vezes, com financiamento, taxa altíssima de juros. E sabe, Primo, uma coisa que você me lembrou agora? Por exemplo, eu tenho um iPhone, mas é um iPhone que eu comprei há três anos atrás. E aí tem aquela velha desculpa, né? Que a gente fala às vezes. Pô, você vai pegar aí 6 mil reais, 5 mil reais e comprar um iPhone, cara? Investe em estudo. Aí tem gente que vem aqui e vai comentar aqui embaixo. É, mas e se for pra trabalhar? Amigo, eu gravo vídeo. Eu tenho um canal no YouTube e eu uso meu celularzinho aqui, ó. Eu trabalho, tenho cinco empresas, trabalho pra caramba no celular. Um celular que eu comprei há três anos, que já não era o top de linha, iPhone X aqui. E, cara, eu poderia hoje andar com o iPhone, sei lá, 13? Não sei qual que tá agora, a nota mais atual. Sim, serve esse, pô. Serve. Exato. A pergunta que tem que se fazer é, eu preciso disso? Ou este iPhone que é mais antigo me atende pro que eu preciso? Perfeito. Beleza. E, às vezes, as atualizações mudam uma coisa de nada com relação à anterior e 3 mil a mais, é ostentação. Eu quero que vejam que eu tenho o iPhone 19, 20, sei lá, 13, sei lá qual que tá agora. Não, eu vou te falar. Pai, o que é isso?